O que você está fazendo, minha filha? 5 Chamar a polícia para quê? Só não cuida Lucas 6 Fica rindo da cara 6 e 7 Alô? Pega umas coisas para brincar agora Falar para os outros meninos brincar Pega o negócio e pega o outro menino Alô? Eu peguei o número 2 Alô? Número 2 É Parar os meninos, pegar aquele menino que machucou Espera aí Lucas Deixa lá dentro da casa e pega um gelo para ele Alô? Isso é coisa certa para você Você não quer só deixar ela machucada? Não Cadê o telefone? Isso não é O Ju Deixa o Ju ali Pita Pita vem Tem uma outra coisa É muito feio fazer isso Eu quase não vejo Você tá pregando aí Você tá pregando aí Aline? Você é a pastora? Sim E vocês? Fala Alô Então nós vamos cantar essa música Chamada É assim Alô? Você pode cantar comigo Quem é? Mamãe? Alô? Mamãe? Alô? Mesmo Que nós preferiríamos fazer Filha, ok Ali Pra conhecer Nós bate as mãos Vira Nós brinca Nós brinca Meu Deus do céu Tá falando em português lindo Vamos brincar Lá fora Alô? Quem é? Vamos pra orar Alô? Vamos Acreditar em Jesus Porque é assim que Tá bom, pastora Beijo Tchau Tchau